Nos fandangos do Rio Grande Sempre o pião tá bem pilchado E aprenda com lindo vestido E nunca falta um gaiteiro Afamado pra tocar a noite inteira E acarcar uma vaneira dessas de chão batido Eu acho que essa palminha sai melhor, hein? Vamos lá, todo mundo! Vai lá sim! Ensograva a ilanda de fundo de campo O mole e o tranco vão acolherados O índio bombeia pro taco da bota O destino galopa num sonho acorreado O vadeira levanta entre o sarandeio É lindo o rodeio de Chinas bonitas Quem tem ligadura e a ideia matura Com o trago de pura alma faldeta Matado e coçuro de chão batido Subrismo curtido na tarde, caro tempo Refaz invernadas de ânsias perdidas Ensine a vida no lombo do vento Esse é a folha daquelas porqueiras Faz parte do mundo também canteiro Dançarão dançarão no fim de semana Com o gaúcho se arrima nos braços da China Que cutuca a sina como um trago de cana Mas vai estar no vandão do nosso rio grande Pra ver que se expande este é o gaúcho Esta pura verdade que não tem idade É a nossa identidade Aguentando o repuxo Atrave com o soro de chão batido Subrismo curtido na tarde, caro tempo Refaz invernadas de ânsias perdidas Ensine a vida no lombo do vento Depois de dançar muito numa bailanta de chão batido Companheiro Oi Só me resta dormir um pouquinho no Rancho de Bela da Estrada Vamos falar Vamos pro rancho de Bela da Estrada Vamos levar essa gente querida Que tá aqui nos pesquiseando na Expo Inter No meu rancho de Bela da Estrada Não se come comida estrangeira No meu rancho de Bela da Estrada Não se come comida estrangeira Mas se come arroz, carreteiro, churrasco e cuscuz Que é comida campeira Mas se come arroz, carreteiro, churrasco e cuscuz Que é comida campeira É a tal boia de sustância que eu te falo, gurizinho Aquela lá do Tiburcio? É, meu irmão No meu rancho de Bela da Estrada Não se usa perfume francês No meu rancho de Bela da Estrada Não se usa perfume francês Mas se usa uma água de cheiro Com pouco tempero que a China me fez Mas se usa uma água de cheiro Com pouco tempero que a China me fez E o índio vem sair mais perfumado que mão de barbeiro Sai arrumando casamento em qualquer esquina que é cheio Só por causa do cheiro Aquele cheirinho maravilhoso de Aquamelva Azurrilho No meu rancho de Beira da Estrada Não se usa nem ventilador Mas se usa abrir uma fresta que o vento refresca o seu interior Mas se usa abrir uma fresta que o vento refresca o seu interior No meu rancho de Beira da Estrada Não se encontra poluição No meu rancho de Beira da Estrada Não se encontra poluição Mas se encontra o ar dos mais puros Nos campos mais verdes lá do meu rincão Mas se encontra o ar dos mais verdes lá do meu rincão Vou pedir pro homem da viola dar uma floreadinha aí E se não vão pensar que o homem esqueceu de tocar a guitarra cheio Vou te dar uma mãozinha Vai tocando só daí pra cima Vamos subindo mais Vai mais pra cima que eu quero ver se é bom mesmo Agora terminou a guitarra? Do meu rancho de Beira da Estrada Tenho a posse também o domínio Do meu rancho de Beira da Estrada Tenho a posse também o domínio Não me envolvo com imobiliária Não pago aluguel e o tal de condomínio Não me envolvo com imobiliária Não pago aluguel e o tal de condomínio Antes de terminar essa canção Eu tenho que cantar pra vocês Um verso de um amigo nosso lá de Lagoa Vermelha Que por sinal tem o apelido de Lagoa Ele me disse que esse verso ele fez especialmente pra essa nossa música Porque tava faltando esse verso Vamos ver se vocês vão dar razão pro autor Meu amigo Lagoa Vamos ver se o pessoal concorda No meu rancho de Beira da Estrada Não se bebe uísque escocês No meu rancho de Beira da Estrada Não se bebe uísque escocês Mas se bebe uma canha de guampa Que o peito destanca num golpe de vez Mas se bebe uma canha de guampa Que o peito destanca num golpe de vez E é verdade, companheiro Pra esquentar o peito tem que ser uma caninha Aqui do Rio Grande mesmo Obrigado Obrigado